Corpos esculpidos em bronze com simetria e proporção. Objetivo, repousar na prateleira como uma ódio à conquista. Corpos esculpidos em carne por músculos e determinação. Objetivo, topo do Monte Onírio, morada dos deuses gregos. A beleza e a simetria, a proporção e a determinação estão presentes em competições desde a Grécia Antiga. No século XX, os exercícios de força, muita força, ganharam o nome de fisiculturismo. Um desafio constante aos extremos do corpo. O objetivo realmente é ser campeã. Não estava satisfeito com a minha imagem corporal. E aí fui treinando, fui treinando. Para além do treino, os adeptos dos corpos exageradamente bem definidos querem mesmo é celebrar conquistas. É possível sim desenvolver um físico excelente, com treinamento, com dieta, com o tempo necessário para que esse corpo seja construído. Mas isso aí vai sempre variar de acordo com a predisposição genética dessa pessoa. Muitas vezes para nós é complicado o treinador, porque o cara chega com todo o ênfase para ti. Eu quero competir, eu consigo, eu acho que dá. E tu tem que chegar para ele e dizer assim, olha, infelizmente, para o que tu quer não dá. E aí vem o risco, o uso de esteroides, substâncias químicas que ajudam no desenvolvimento de tecidos, incluindo o muscular. E é proibido nas competições esportivas oficiais pelos danos à saúde. Uma série de alterações, tanto do ponto de vista de uma visibilidade maior, que tem que, de repente, usar uma medicação para contrapor essa alteração, e que pode levar a outras alterações, e alterações que num primeiro momento não são visíveis e que levam a risco de morte, inclusive que a gente tem relatos na literatura. Eu costumo dizer para os meus atletas que o fisiculturismo é um esporte muito mais psicológico do que fisicamente ativo. O TVA Repórter desta semana conheça o universo da perfeição física, onde cada músculo é sinal de vitória. O nosso programa começa nos bastidores de uma das competições mais esperadas do fisiculturismo no Estado. O Campeonato Gaúcho de Fisiculturismo e Fitness reúne inúmeros atletas em busca do título. A competição gira em torno da comparação de músculos, força, proporção, definição e estética. Em todas as categorias é preciso densidade muscular, separação entre as fibras, definição muscular e simetria. No palco, homens e mulheres que parecem ter sido forjados no aço. Cada detalhe, cada veia saltada aponta para o caminho dos mais fortes. E nele, uma estrela luta pela ascensão. Cíntia Goldani, 31 anos, atleta da categoria Body Fitness. Ela vive a ansiedade de quem está prestes a colocar à prova o trabalho de dois anos. Eu estou bem esperançosa, estou bem confiante e rezando que dê certo, né? Que o objetivo realmente é ser campeã, então vamos lá. A apresentação começa. Poses e sorrisos que parecem ser executados graciosamente, mas que exigem um esforço incomum dos atletas. O que se vê aqui foi construído ao longo de toda uma jornada. Parte dela você acompanha agora. Você já deve ter ouvido aquela frase, o corpo do verão se constrói no inverno. Mas para a Cíntia, esse ditado assume uma versão mais difícil. O corpo dela é fabricado durante todo o ano. Um trabalho que começa cedo. Agora são sete horas da manhã, enquanto que muitas pessoas ainda estão se preparando para enfrentar um dia de trabalho, um dia de estudos. A nossa atleta já está aqui na academia fazendo aquilo que é sagrado para ela, o aeróbico em jejum. Para quem não sabe, ela acordou, não comeu nada, colocou roupa de academia e veio malhar. Eu acordo de manhã, faço só uma hora, me arrumo e vou para trabalhar. Aí trabalho até umas quatro e meia, venho para a academia, treino, faço meu aeróbico e vou para casa. Na verdade, o meu objetivo de vida é ser atleta, né? Eu quero muito me desenvolver no esporte. Então, é o que me motiva a acordar todo dia de manhã, é saber que eu vou ter o campeonato, é buscar melhorar, né? E nessa busca, treino regrado é só um dos segredos. A determinação no cardápio também faz diferença. Aliás, é metade do caminho. Eu como exatamente o que está escrito no papel, tipo, agora eu estou fazendo jejum intermitente. Então, eu como três vezes a mesma coisa. Eu tenho que tomar seis litros d'água, sabe? Então, é bem pesado. Tem refeições que eu como, sei lá, 120 de frango, 100 de arroz e salada. Nas redes sociais, Cintia ostenta um corpo musculoso, uma paixão que muitos ainda não compreendem. Às vezes, no elevador, por exemplo, do trabalho. Quando eu vou com uma blusa que aparece mais, os músculos, as pessoas ficam olhando os clientes também. Às vezes, machuca porque ou julgam que tu é grosseiro ou alguma coisa só porque tu é forte. Na verdade, ou que tu é burro. Não tem nada a ver, né? As pessoas estudam muito para ser fisiculturista. Elas têm um conhecimento muito vasto, sim. Faculdade, vida e trabalho que muitas vezes não tem nada a ver com a prática de desenvolvimento dos músculos. Cintia, treino concluído. Agora é hora de deixar a atleta um pouquinho de lado para ir para o trabalho. Isso, agora eu assumo a bancária. Daí, até as quatro e meia, eu trabalho e depois volto para cá. Depois continua. Para fazer o segundo round. Na vizinha Canoas, a 18 quilômetros da capital, outro atleta começa o dia botando para quebrar. Aos 35 anos de idade, Elmo já gravou seu nome no fisiculturismo. São quase duas décadas de estrada e 182 títulos. Bem por isso, a rotina na academia muda. O treino é curto e pesado. Escolha do próprio atleta, que é treinador, educador físico e dono de uma academia. Devido ao físico avantajado, ele ganhou fama pelo corpo. Mas ser conhecido pelo porte físico nem sempre é uma vantagem. Eu tenho 105 quilos, 104, para 1,88 a altura. Mesmo assim, é um físico distribuído e agradável. Ao olhar das pessoas, não choca tanto. Mas tem aqueles caras mais baixos, 1,75 e cento e poucos quilos também, que vai causar um preconceito maior. Uma visualização diferenciada da imagem deles dentro de um shopping. E aí é aquilo, é bombado. Outros adjetivos pejorativos. Que, num mundo como está hoje, que tudo é aceito, às vezes não se aceita uma imagem corporal da pessoa, com piadinhas e coisas. Eu acho que esse aí é o maior preconceito. Sustentar um corpo como o dele também exige rotina. A musculação é um tipo de exercício que exige resistência, com variáveis de carga, amplitude, tempo de contração e velocidade controláveis. Dosar os exercícios não é o bastante. Fora da academia, assim como a Cíntia, ele é rigoroso. De manhã, aveia, banana, batata doce, frango, arroz e clara de ovos. É basicamente isso aí que eu como o dia inteiro. Um cardápio que precisa atender as outras atividades do dia. Consultorias prestadas via internet para atletas de todo o Brasil. Hoje, Elmo trabalha com a satisfação das pessoas. A mesma satisfação que buscou quando decidiu mudar o corpo. Eu fui atrás de uma transformação física num corpinho de 72 quilos, numa sala de musculação. Com que idade? De 19 para 20 anos. E aí, a fim de desenvolver uma massa muscular, né? Porque quase como todo mundo aí, não estava satisfeito com a minha imagem corporal. E aí, fui treinando, fui treinando, desenvolvendo. E depois de mais ou menos uns seis anos de treinamento, já como fã, via nas revistas o fisicoturismo, aí eu resolvi competir nas competições. Mas primeiramente, foi o desenvolvimento físico da musculação, né? E depois que veio o fisicoturismo, em seis anos de treinamento. A construção do corpo perfeito é uma busca meticulosa, que começou ainda na Grécia Antiga, quando a figura de homens musculosos representavam entidades divinas. Na visão deste professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ex-fisiculturista, a busca da perfeição acompanha a evolução intelectual do ser humano. De fato, o grego pensa em termos de unicidade entre o corpo belo, belo, e o bom. Ou seja, não existe uma relação extrínseca, exterior, entre o belo e o ético. Existe uma comunhão entre os dois. Na verdade, ser belo é parte de ser bom. Ou seja, levar uma vida justa, levar uma vida boa, o fundamento dessa vida não é só o conteúdo da ação, mas é o aspecto com que essa ação é vista, é a percepção dessa ação, é como essa ação é percebida. Então, de fato, a origem anímica, a origem psíquica da busca do belo, do físico belo, é essa. Tem um componente ético, tem um componente moral. E esse componente moral pode ser descrito pela heroicidade. Embora o esporte tenha se popularizado, principalmente pelo apelo da mídia ao retratar corpos impecáveis, o filósofo acredita que a essência da busca permaneça a mesma. Eu acredito que ainda o projeto existencial das pessoas é a coisa mais importante, é aquilo que te desloca socialmente, é aquilo que te faz te projetar socialmente. É impossível você ser movido apenas pelo tamanho de um bíceps, apenas pelo tamanho. Não é isso, seria animalizar o homem demais. É a pluralidade de corpos que faz do fisiculturismo um universo à parte. Categorias como a de Fabrizio, 32 anos, e Pablo, 37, estão entre as mais populares. Fabrizio é bodybuilder, que depende de densidade, simetria e volume. Já Pablo compete pela Men's Physique, a modalidade dos bonitões. Aqui, um rosto bonito é tão importante quanto músculos bem definidos. Na batalha há três anos, o profissional já investiu no esporte muito tempo, esforço e dinheiro. Tu gasta com roupa, tu gasta com alimentação, que é bem caro, com academia, suplementação bastante, porque complementa aquela tua alimentação no teu dia a dia. Às vezes a tua rotina não te ajuda, então tu precisa suplementar e isso tu gasta bastante. O custo é bem alto. Hoje em dia, até por já estar um bom tempo, já ter conquistado algumas coisas, eu ainda tenho incentivo e ajuda de algumas empresas que me ajudam. Os patrocinadores. Os patrocinadores e parceiros. Então, muitos gastos eu já não tenho mais tanto, mas ainda continuo, mesmo assim, ainda gasto. Mas seria em torno, assim, de um... em alimentação, você quer dizer, alimentação a uns mil reais, mais ou menos, de alimentação, mais propícia para esse lado. Contando com a suplementação ou sem suplementação? Ah, sem suplementação. Suplementação, o valor já vai lá. Mais ou menos quanto? A suplementação, se fosse botar, gastar tudo, seria uns 600 reais por mês, mais ou menos. Estreante pela Federação Gaúcha, Mônica tem plena consciência do preço de suas escolhas. Atleta da categoria Wellness, onde perna e bumbum precisam ser maiores que a parte de cima do corpo, a jovem cultiva grandes expectativas para o futuro. Hoje eu já trabalho como modelo, né? Faço trabalho como modelo fotográfica e estudo também. E eu me vejo como grandes atletas desse meio, né? Angela Borges, que é uma grande inspiração minha. Se um dia eu puder chegar ao nível dela, para mim já... já está ótimo. Viajar, conhecer vários lugares, competir fora do país, é um grande sonho. Sonhos. Essa é a matéria-prima do trabalho do Charles. Treinador há 15 anos, a especialidade dele é guiar atletas e aspirantes pelo caminho certo. Mas o certo nem sempre é o que eles gostariam de ouvir. O cara chega com todo ênfase para ti. Eu quero competir, eu consigo, eu acho que dá. E tu tem que chegar para ele e dizer assim, olha, infelizmente, para o que tu quer não dá. Por exemplo, ah, eu quero ser bodybuilder, que é uma categoria mais pesada, mais hard. Olha, para bodybuilder não vai dar. De repente, para um men's physique, entendeu? Ou para um clássico, que é um bodybuilder um pouco mais alinhado, dê. Mas nesse momento para bodybuilder não dá. Então, tu tem que ter esse tato e esse feeling para dizer para quem te procura exatamente isso. Mas como sempre, tem quem não aceite uma resposta negativa. É o caso de quem faz uso de substâncias anabólicas. Segundo este médico do esporte, o uso indiscriminado de esteroides pode levar à morte. Os problemas são inúmeros. Alterações no sistema cardiovascular, alteração dos vasos sanguíneos perdendo elasticidade, ficando mais predispostos a cúmulo de gordura. Alterações relacionadas com o fígado, por causa da passagem dos medicamentos atuando sobre esse fígado. O risco de câncer de fígado é aumentado. Quer dizer, uma série de alterações, tanto do ponto de vista de uma visibilidade maior, que tem que, de repente, usar uma medicação para contrapor essa alteração, e que pode levar a outras alterações. E alterações que, num primeiro momento, não são visíveis e que levam a risco de morte, inclusive. As substâncias podem, inclusive, causar alterações na vida sexual. Geralmente, a mulher fica com a voz mais grossa, tem a questão no homem da alteração da espermogênese. Esse indivíduo, ou seja, pode ficar infértil. Desde 2000, o controle das substâncias ilícitas é feito pela Agência Mundial Antidoping, a UADA. Existem duas formas de controle. Em competição, quando o teste pode ser feito logo após o fim de uma prova, por exemplo, ou fora de competição, quando o atleta é abordado pela UADA, seja na sua residência, num local onde treina, ou até mesmo na faculdade. A única regra é que essa testagem tem que ser feita entre as 6 da manhã e as 11 horas da noite. Além disso, há dois níveis de controle. O teste de sangue e o teste de urina. Os dois são efetivos, mas alguns servem mais para algum grupo de substâncias e outros para outro grupo de substâncias. Então, existe uma lista de substâncias que a UADA determina, igual para todas as modalidades, porém, existe análise extra, que a gente chama, que são feitas com o objetivo de detectar determinadas substâncias. E essas substâncias, elas são detectadas no laboratório, mas muitas vezes, algumas delas, têm uma janela, ou um período em que o laboratório consegue detectar, restrito. Então, nessas substâncias, a gente tem alguma dificuldade. Uma dessas substâncias é o hormônio do crescimento, que só se detecta com controles de sangue, e quando é feito no momento correto. No país, os testes são realizados pela Autoridade Brasileira de Controle e de Dopagem, Mas, na hora de dividir os recursos, o fisiculturismo não está entre as prioridades do Ministério do Esporte. Antes, vêm os esportes olímpicos, paralímpicos, olímpicos de inverno e os atletas que ganham bolsa do governo federal. O resultado é menos dinheiro para fazer testes que podem chegar a 1.300 dólares por atleta. A presidente da Federação Gaúcha de Fisiculturismo e Body Fitness lamento baixo orçamento. Não são todos atletas que são verificados, mas chega a wada lá e então ela pega, ó, eu quero esse, esse, esse para verificar. Tá? Então ela vai lá e pega. Se eles tiverem com substâncias no sangue, eles serão banidos no esporte ou até mesmo suspensos. Então o que acontece? A IFBB não permite o uso de drogas. Algumas categorias foram criadas justamente para isso. Por exemplo, as categorias fitness, tá? O men's physique, o body shape, a biquíni, a wellness. Essas são categorias que não necessitam o uso de anabolizantes. O simples fato de um bom treinamento, uma boa dieta e um descanso já compõem um atleta. Ok? Os próprios organizadores de competições esportivas têm aberto cada vez mais os olhos para características anormais nos atletas. Hoje, quem faz uso de substâncias também precisa passar pelo pente fino da arbitragem. Existem alguns atletas, né? Eu não considero atleta, mas existem, né? Principalmente em algumas outras federações que não cobram esse tipo de procedimento ali, né? Que os caras usam olhos e coisas, aí o que acontece? A gente sabe o músculo que o cara tem na perna. Aí, se a pessoa usa alguma coisa ali que vai ficar uma anomalia diferente, a gente já sabe que está estranho aquilo ali. Entendeu? Então, aquilo ali já caracteriza como uma anomalia. Aí, depois também, se o cara não sai da simetria, né? Já quer dizer alguma coisa. Tipo, usou alguma coisa a mais num braço, no outro, no ombro. Então, essas coisas a gente já avalia também. Enquanto competições que promovem o fisiculturismo como prática esportiva proíbem o uso, entidades como a Pro League, que realizam shows com fisicultores, não fazem uso de testagem de doping. Nesses eventos, o objetivo é ter um corpo grande. Grande ou até maior que o do Elmo. Ela promove shows de fisiculturismo. Ela é uma entidade, ela não é uma federação. Ela é uma entidade que promove shows. Então, pra ela, quanto mais monstro estiver ali, quanto mais fibrado, quanto mais louco, ela vai gostar, vai encher a casa. E gera lucro pra entidade. Ele próprio admite que usa, mas de forma controlada. Alguma substância o cara sempre usa, né? Pra performance. E como funcionam os riscos da saúde assim? Os riscos da saúde, tu tem um controle médico, tu faz exames todo ano e tudo. Como eu disse, eu tenho 35 anos. O check-up tu faz todo o começo do ano. Tá em dia, não tem nada. Como eu te digo, cara, é uma escolha. Eu acho que há uma crença exagerada no uso de esteroides quando se associa a um físico grande. Mas os riscos, ninguém pensa nas baladas rave, que tá todo mundo com bala lá, né? Com drogas alucinógenas, que sai no trânsito após aquela balada e bate o carro e mata dessas. Então, o cara cuida da vida do cara. É a tua vida que tá em jogo, não a vida de outras pessoas. Procurada pela nossa reportagem, a Proligue não se manifestou. O grande problema da venda de anabólicos no país é que grande parte é contrabandeada ou produzida de forma ilegal em laboratórios clandestinos. Conforme o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico da Polícia Civil, aqui no Rio Grande do Sul, não há números quanto a apreensões desse tipo de substância. De acordo com o Conselho Regional de Educação Física, o profissional que é flagrado aplicando, vendendo ou estimulando o uso desses anabólicos em atletas ou alunos, está sujeito a uma série de punições, como multa, suspensão do conselho ou até a perda do registro. Este nutricionista garante que uma dieta adequada, alinhada a um bom preparo físico, substituiria, de forma saudável, o efeito anabólico dos esteroides. É possível, sim, desenvolver um físico excelente, com treinamento, com dieta, com o tempo necessário para que esse corpo seja construído. Mas isso aí vai sempre variar de acordo com a predisposição genética dessa pessoa. Pessoas são geneticamente mais favoráveis a responder melhor a esses estímulos de treinamento e de dieta, crescem mais, conseguem uma definição com mais facilidade. Então é possível, sim, atingir um certo nível bem alto de condicionamento físico, sem os substâncias lícidas. Mas quando a busca pela imagem perfeita não para na combinação de alimentação saudável e muito treino, pode virar doença. E aí o esporte passa a ser sinônimo de sofrimento. Distúrbios como a vigorexia, uma doença que distorce a visão que os atletas têm sobre o próprio corpo. Nunca estarão satisfeitos com aquele corpo. Começam a se comparar, são pressões que a própria sociedade traz, a mídia reforça, mostra corpos perfeitos, corpos maravilhosos. E a pessoa fica naquela busca obsessiva e sofrida, muitas vezes, de sempre melhorar, aumentar aquele músculo que não está bem, aquelas costas que têm que estar melhor. E isso é muito, muito sofrido, porque nunca vai alcançar. Além de fazerem, muitas vezes, uso de anabolizantes, fazerem uso de uma alimentação toda especial, hiperproteica, muitas vezes pessoas que evitam com situações sociais encontrar pessoas. Então, realmente, afeta muito a vida da pessoa pela sensação de nunca alcançar aquilo que eles queriam. Mas pensar em fracasso está distante dessa atleta. Numa das últimas semanas que antecedem ao campeonato, Cíntia permanece firme. O treino sagrado ao lado do mentor acontece todas as noites. A história da dupla começou há dois anos, quando um amigo em comum apresentou atleta e treinador. Ele é o responsável pelo treinamento físico e a atenção à saúde mental da guerreira. Eu costumo dizer para os meus atletas que o fisicoturismo é um esporte muito mais psicológico do que fisicamente ativo. Nessa fase final, o atleta fica muito debilitado mesmo. A demanda de atividade física e de recursos é muito maior do que a própria ingestão de calorias e energia. Então, isso acaba abalando muito. Então, o treinador tem que ter esse cuidado, essa afinidade de ver quando o atleta está bem, quando ele está mal, porque o cansaço dele é extremo. E isso acaba atingindo e focando direto na parte psicológica. E haja sanidade e músculos. Todas fazem bonito. E é no menor dos detalhes que a vitória pode ser garantida ou ir por água abaixo. Momento de tensão. Anunciado o primeiro nome, o terceiro lugar da concorrente já indica que a Cintia está mais perto do seu sonho. Mais tensão. E a surpresa final. Em primeiro lugar, a atleta Cintia Boldani. A nossa atleta é campeã. E não é só campeã da categoria até 1,55m, mas a campeã de todos. Uma emoção que não cabe no peito. Vai é muito sonho, sério. Eu já chorei, eu já ri, eu nem sei mais. Eu não estou cabendo em mim. É muita, muita alegria. Duas histórias, uma seguida da outra. Uma em cima da outra. Eu nem estou acreditando ainda, na verdade. Hoje eu gosto de assinhar. A competição terminou. Pelo menos aqui. Já na vida da atleta, a história é outra. Porque não é só de músculos e determinação que ela quer viver. Cintia também quer viver de títulos. E a busca pelo próximo começa agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho